Na alegria e na dor, na revolta e no esplendor, sempre contigo. Desde sempre e para sempre, tu é o amor de muitas vidas. Meus antepassados e minha história renascem quando nos encontramos. É o teu amor que nos une, me fortalece. Me renova, me liberta. Estar contigo é viver o mais intenso dos sentimentos. Aquele que não pede nada em troca, que mantém meu sangue aquecido e faz eu me sentir vivo. Não é só futebol, é muito mais que isso. É energia, é alma, é raiz, é vida. Eu jamais seria o que sou sem ti. Choro por ti, vibro por ti e luto por ti. Existo por ti, Colorado. Sou o Inter, sou o Eterno. Porque vivo em ti. 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 O Inter é gigante contigo E você sabe disso Seja sócio